Burrice, de Melissa Messenas Oshiro Gostar muito tempo da mesma pessoa, sem ser correspondida, é burrice, eu sei. Mas amor não tem nada a ver com inteligência, por isso eu continuo te amando, meu amor. Ouso chamá-lo com o meu coração. Perdão, diz a minha mente. Não a você, desculpas a mim, cujo tempo passa lento, cuja dor corre igual, e cuja memória parece inexistir. Nunca sei o quanto já sofri porque ainda espero por algo maior. Nunca sei quantos anos já se passaram, nunca sei das impossibilidades e nem das suas ausências, pois isso me exigiria parar de te amar. Mas o amor não para, senão seria chamado paixão. Eu queria amá-lo de forma incendiária, rápida e em combustão. Mas esse sentimento é lento e duradouro como um horizonte. Nunca chega e nunca se vai. Eu devo agradecê-lo, sim, por sua sensatez. Mas amor nada tem a ver com conclusões, mas com arrependimentos. Eu me arrependo todos os dias de tanto ter pensado em você, de tanto ter chorado, afinal o amor é um sentimento que aconteceu ou nunca acontecerá. O tempo faz amizade, simpatiza e forma laços, mas nunca faz o amor entre o homem e uma mulher. Por isso ele é arrependimento, porque estamos sempre arrependidos por ele, já que não existe futuro para o amor, somente presente. Quem ama não sabe do passado, não espera o futuro. É mais pontual que o relógio. O amor é mais urgente que a chuva na terra rasgada pela seca, porque nem a fartura e nem a desgraça usaram. Não estou arrependida. Isso iria acontecer cedo ou tarde. Se fosse tarde, eu acharia que não estive junto a você por culpa de Deus. Se fosse cedo, acharia que foi culpa da vida, de nossa inexperiência. Sei que não foi culpa de ninguém. Quem disse que o amor é bilateral? Quem disse que o amor pode florescer? Nem toda flor pode brotar entre as pedras. Nem toda vida suporta o excesso de água. Fico pensando, qual dos casos impossibilitou-nos? Talvez nenhuma. O que pode matar mais a vida se não um alimento invisível e imperceptível que nos arrasta no tempo, sem qualquer gratidão? Faltou apenas que respirasse. Eu lhe perdi no mesmo momento em que o vi, pela primeira vez. Pensei em estar respirando o primeiro ar da minha vida. Enchi meus pulmões do seu ar e levei a rajada do vento no rosto quando percebi que não era correspondido. Mas o amor nunca é correspondido. Ele é compartilhado. A culpa no amor não existe, nem o futuro e nem a esperança. Mas ele ainda existe. Por quê? Não existe explicações também no amor. Mas, até quando? Muito menos existe tempo. Quando amamos, parecemos ter caminhado o tempo todo na direção desse amor e caminharemos como se enxergássemos adiante e dentro de nós. O horizonte está sob nossos pés e adiante. Assim é o amor. Parece-nos tão íntimo e tão inútil. Desafiador, belo e improvável para quem caminha no tráfego humano e apurado de uma vida cheia de justificativas e noções razoáveis. O amor não tem disso, nem de noção, nem de equilíbrio. Tende totalmente para um lado só. O lado que o leva à razão de seu próprio nome. A razão é apenas uma pessoa. A minha é você. Aja o que houver. Eu sou livre e não estou presa a você. O amor não é uma prisão. É como me desfazer de meu nome. Abdicar de você não significará desfazer-me de ser quem sou. E amar você. Deixe que eu o diga apenas uma vez, das milhares de vezes que já palpitou em pronúncia neste meu coração. Te amo.